Com o tempo, a tinta vai ficando acumulada no bolhador e ela vai ressecando. Então, ela pode também formar um grumo e isso vai interferir no trabalho, no desempenho do teu bolhador. Então, o que eu faço? Eu limpo o bolhador de tempos em tempos. Você vai perceber, quanto mais praticar, você vai percebendo, cada um tem o seu momento, né? Vai percebendo quando chega o seu momento de limpar o bolhador. É quando você começa a ter um pouquinho de dificuldade para fazer o movimento do ponto puxado ou para fazer o pontilhado. Quando você percebe essa dificuldade, não está mais saindo tão bonito, não está mais tão do mesmo tamanho que os anteriores, o que você faz? Limpa o bolhador, tira aquele excesso de tinta e começa de novo. Então, de tempos em tempos, você vai precisar limpar o bolhador. E isso você vai definir quando limpar o bolhador, quando começar, quando você perceber que começa a ficar difícil de fazer o movimento, se você estiver fazendo um ponto puxado ou que o ponto que você está fazendo com o bolhador cheio de tinta não está ficando mais do jeito que estavam os anteriores, do mesmo tamanho, com o mesmo formato.